O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ontem ao Congresso a primeira parte da proposta da reforma tributária do governo. Conforme já antecipado pelo próprio ministro Guedes, nessa etapa a intenção é unificar dois tributos federais sobre consumo, o PIS e COFINS, criando um imposto de valor agregado, chamado IVA. Para entender com maior profundidade o que essa proposta coloca em pauta, quais mudanças o governo deve propor no sistema tributário, o que muda com a reforma e como o mercado enxerga essa proposta, hoje nós convidamos o analista político e membro experiente do TC, nosso parceiro de longa data, Leopoldo Vieira, e também Fernando Galdi, que é professor da FUCAP Business School e sócio na Alfamar Investimentos. Eu, claro, conto com a presença da minha colega de TC Mover e também editora Paula Barra. Eu sou Melina Flynn, sejam muito bem-vindos. Essa mudança, ela muda como os impostos são cobrados. As propostas vão ser entregues em fases, conforme o presidente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já adiantou. Ontem foi entregue a primeira fase dessa proposta. Qual a essência dela e o que a gente pode esperar nessa primeira etapa, pelo menos? Olha, a essência da proposta, em geral, a convergência do poder executivo e do legislativo, após os devidos acordos na semana passada, em torno do projeto em geral da reforma universitária, é desburocratização e simplificação, principalmente. Então, a essência dessa proposta é substituir dois impostos antigos. Inclusive, é bem interessante as justificativas do Ministério da Economia. Eles dizem, por exemplo, que a lei anterior do PIS-COFINS tinha mais de 2 mil páginas, 60 só de índice. Então, eles vão introduzir mudanças que caminem no sentido da modernização, mas não do obsoleto, como diria o ex-ministro Roberto Campos, mas no sentido de tentar tornar o modelo tributário brasileiro menos incidente sobre o consumo, um pouco mais sobre a renda, menos injusto na distribuição entre os entes federados, e, sobretudo, dar conta desses desafios novos, como ajudar empresas, talvez a renda básica universal, que formam as bases da nova economia pós-pandemia. Então, nesse primeiro momento, o governo enviou uma questão simples, PIS-COFINS, unificados, e dar o direito do Congresso Nacional, a partir dos dois projetos que tramitavam lá, na Câmara e no Senado, complementar essa fase da reforma. Então, por exemplo, na Câmara, o projeto original lá, que foi idealizado pelo economista Bernard Jaffe, ele falava na unificação, além do imposto sobre o valor integrado, ele falava também em unificação, por exemplo, do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o ICMS, que é estadual, para criar o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, esses elementos adicionais farão parte do livre debate dos congressistas, para além deste ponto que o governo enviou e que tende a ser preservado. Na verdade, existe uma pactuação nesse sentido. Se vocês quiserem expandir para os estados, para os municípios, extinguirem mais impostos ou, então, integrar mais os tributos, tudo bem. Mas a parte do governo era essa parte. Vale a pena depois a gente aprofundar mais a discussão, porque tem uma série de elementos inovadores aí nessa pequena proposta em relação a essa primeira fase, que podem ser importantes, fazerem a diferença aí para a forma como, em geral, isso é recebido. Porque, às vezes, a gente vê assim, não, só unificou o PIS e o CONFIM, né? Mas há outras coisas embutidas nisso, numa visão geral da reforma, que, inclusive, estará em disputa, que são importantes de observar também. Hoje, a gente tem, a gente já tinha, né? A PEC 45 na Câmara, a PEC 110 no Senado, e agora essa proposta do governo. Queria saber de você como que esses textos, eles caminham juntos, como que eles caminham a partir de agora? Se essa discussão, ela vai ser dada junto, como que fica isso? Então, antes da pandemia do coronavírus, o acordo que existia no Congresso já era trabalhar as duas propostas de emenda à Constituição, ambas do ano de 2019, para chegar a um denominador comum. E, com as dificuldades do governo, ainda naquela época, de chegar a uma reforma, a uma proposta de reforma, se acertou que ele encaminharia depois recomendações. No centro dos problemas do governo naquela época, já estava essa discussão sobre um novo tributo, parecido com o antigo imposto do cheque, a CPMF. Que, por uma questão de como aquilo foi muito simbólico no período em que foi extinta, uma derrota na época do ex-presidente Lula, no auge de sua popularidade, isso ficou muito marcado como um movimento da sociedade brasileira contra o tamanho da carga tributária. Então, é bom lembrar, inclusive, que esse foi o motivo, esse imposto foi o motivo do ex-secretário Marcos Sintra do governo. Então, tem uma primeira vitória do Paulo Guedes, que é conseguir reintroduzir ele na agenda, atualizar ele para as novidades, para as inovações do comércio eletrônico desse período que nós vivemos, e ter em curso uma construção política dentro do Congresso, mais próxima do governo que se imaginava, por conta das disputas em torno da sucessão do Rodrigo Maia na Câmara, e da vontade do presidente do Senado a ver o Colombo e de se reeleger lá. Então, o sentido hoje, como foi, mas no ambiente, no clima de pacificação, a tendência é retomar aquele espírito, já que o acordo já foi feito de deixar o tributo digital para o final, e o governo vai enviar propostas mais pontuais a respeito dos seus temas, da sua seara, da sua jurisdição, deixando para o Congresso ampliar o debate, ou de repente decidir envolver governadores e prefeitos, eu acho que o ambiente vai caminhar bem. Nesse sentido, unificar os textos, ver o que você vai poder misturar das propostas de extinção, unificação de imposto, para além do que o governo está sugerindo. Então, não há uma tendência, embora vá haver uma certa concorrência natural entre deputados e senadores, porque existe uma visão majoritária no Parlamento de que esse é um bom tema, já era bom antes da pandemia, e agora seria um tema melhor ainda, uma oportunidade ainda melhor para ele ser aprovado como uma espécie de notícia boa para a sociedade. Então, a tendência é que as coisas caminem, apesar de uma certa concorrência, alguns ruídos, caminem no sentido de uma construção mais programática, mais livre daquele ambiente de tensão ideológica, etc., que a gente viu no período anterior. Caminem mais na discussão programática, visão de mundo, propostas concretas, embasamentos, eu acho que vai ser mais por aí. Então, dependendo do tema, do imposto, da questão envolvida, a tendência é que se construa ali um pouco do que o governo propôs, um pouco do que o Senado e da Câmara já tinham. Principalmente com o que as duas casas já tinham. Pelo que está se vendo da tendência geral, o governo está enviando, de fato, recomendações, aspectos que acha, em sua avaliação, com o apoio que tem, tendo sido eleito em 2018 com esse etos mais liberal, um pouco de influenciar, mas não dominar a pauta. Já será de antemão um equívoco considerar que essa pauta é uma pauta de exclusivo interesse do governo. Essa pauta interessa muito ao legislativo, muito ao presidente da Avela Columbre, assim como interessa a equipe econômica e o presidente Jair Bolsonaro. É uma pauta compartilhada. Muito embora a tendência aqui, do ponto de vista histórico, ela caia no legado do governo do presidente Jair Bolsonaro. Pois é, apesar de convergir entre os poderes, é uma pauta delicada porque ela mexe com a perda de arrecadação da união de estados e municípios em plena crise da Covid e interesses também conflitantes de setores econômicos. Dentro disso, Leopoldo, quais riscos a gente pode ver em todo esse processo? Então, essa pauta, o único risco que, na minha avaliação, a reforma tributária corre é dos congressistas decidirem não fazê-la, porque todas as condições estão postas. Ela não precisa que o tributo do ministro Paulo Guedes seja aprovado para ser chamada de reforma tributária. Ela precisa que aconteça exatamente o que foi acordado. Alguns impostos sejam unificados, outros sejam reformulados, outros sejam modernizados. E, se o Congresso decidir, em cada fase dessa, incluir governadores, prefeitos, ele poderá fazer e terá que arcar com a negociação própria desse envolvimento. Então, eu acho que é uma reforma que tende a ser, ao contrário das expectativas, uma reforma suave, com um bom debate programático, um bom debate de conteúdo. Como o acordo já está feito, acredito que com pouca exposição de questões políticas mais delicadas, de notícias de que o governo está sofrendo pressão ou pode sofrer uma derrota para ser enviado tal ou qual recado, como aconteceu muito na época da reforma da Previdência. Então, eu acho que é uma reforma com potencial de ter acúmulo, de ter conteúdo, de ter consistência e uma negociação mais leve sobre esses parâmetros. Tendo por trás, inclusive, essas questões essenciais. Como é que nós vamos financiar uma renda mínima? Como é que nós vamos ajudar por mais um tempo as empresas? O que é que disso fica ou não fica? Que é o que eu tinha dito numa outra entrevista a respeito do orçamento de guerra ser o mapa. Isso não aparece muito no debate, mas é claro que isso está no pano de fundo, porque os desafios centrais dessa reforma é se adaptar, adaptar ao país, ao que vai ser a economia global depois dessa pandemia e aos desafios que os efeitos da pandemia geraram sobre o Estado e a economia brasileira. Então, eu acho que é uma pauta que interessa ao governo, interessa ao presidente Javier Columbre, interessa ao presidente da Câmara Rodrigues, e ela tende a ser uma reforma que flua, porque ela é uma reforma de boas, que pode ser uma reforma de boas notícias, que concilie todos esses interesses que estão hoje em jogo do governo preservar uma retaguarda fiscal, protegendo, por exemplo, condições para manter o teto de gastos, com o Congresso tentando encontrar respostas para problemas sociais novos. Eu acho que é uma reforma que tende, inclusive, a capturar a agenda pública para uma discussão mais geral, da própria sociedade participando de alguma maneira. Leopoldo, recentemente o site O Antagonista publicou falas de ex-integrantes da equipe de Michel Temer em que dizem que, abre aspas, a proposta é um requentado de comida guardada na geladeira desde antes da pandemia. A gente pode ver isso como um fato e também como um risco? Não é um risco, porque ela vai se basear em estudos anteriores que produziram essas propostas de emenda à Constituição na Câmara e no Senado que, de fato, são datadas, mas já traziam questões que eram importantes para a economia brasileira naquele momento. Você tem os efeitos excepcionais dessa crise tripla, ou, no caso, agora, dupla, sanitária e econômica que estamos passando, e isso, naturalmente, está no radar dos deputados e dos senadores, está no radar do governo federal. Então, aquilo que foi sugerido ali será atualizado, já está em discussão a própria atualização. Então, é um tema requentado, talvez, porque faz 20 anos que ele está em debate no Congresso Nacional. E essa é uma razão, por exemplo, que motiva o presidente do Senado a ver o Columbre a encampá-la com tamanha proeminência. o que depender dele, pelo que algumas fontes nos disseram, mas também pelo que ele tem declarado à imprensa, haverá um trabalho e um empenho para que ela seja aprovada ainda em 2020. E é interessante essa discussão de prazos, por quê? Porque, há um tempo atrás, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, tinha falado em aprová-la em agosto. Depois, a discussão já mudou dizendo que não podia ser em agosto e, de repente, em setembro ou no final do ano e alguns já jogam para 2021. Então, na verdade, tudo isso não é falta de previsibilidade. Na verdade, foram informações que surgiram no momento em que os acordos em torno de como viabilizar a reforma tributária estavam ainda sendo feitos e acomodados. Agora, existe uma outra perspectiva que a gente pode olhar com mais clareza. E a clareza, pelo que eu consigo ler das notícias recentes sobre o assunto, são uma vontade de fazer a reforma, de focar no principal, de negociar o que talvez não seja o principal, mas seja importante e de garantir algum avanço que possa, no final do ano, num período acelerado, o Congresso poder dizer aprovamos uma reforma tributária. Inclusive, em relação a essa questão do prazo que você mencionou, o Maia, também, esses dias, falou que espera que, esse ano, em pelo menos uma das casas, a reforma seja aprovada. Você acha isso possível? Sim, acho. Acho que isso vai depender da negociação política, o momento para a negociação política dentro do Congresso, ou seja, entre deputados, entre deputados e senadores, entre congressistas e o governo, ele é absolutamente favorável. Então, não há razão para essa reforma atrasar, se perder no caminho, a não ser uma decisão política de não fazê-lo por algum fator externo ainda não revelado ou que venha a aparecer. Mas, o que não se refere, por exemplo, a ruídos políticos como estávamos acostumados. Há um novo cenário em relação a ruídos políticos que já não envolve, por exemplo, mais um protagonismo da antiga ala ideológica do governo. Então, nós estamos falando de ruídos de outra natureza que podem surgir eventualmente. Mas, no cenário atual, há estudos, há setores do serviço, o agronegócio podem eventualmente, por como as coisas estão escritas agora, virem a ser prejudicados. Mas, a tendência não é essa. A tendência é que esses setores participem da conversa, do diálogo, ainda que de maneira acelerada, de uma maneira consistente, intensa, e isso seja suavizado, seja pactuado. Esse é o espírito que eu estou enxergando na pegada da reforma universitária a partir desse momento, da reforma tributária a partir desse momento. Mas, não, um cenário pessimista de entraves e obstáculos. Esse papel vai caber à oposição, mas que também terá os seus espaços ali com o que chamam, o mercado tem chamado de pauta antibancos, questões sociais. Vai ser interessante ver como a oposição vai se relacionar com essa questão de criar elementos para construir o Renda Brasil, que acaba sendo um passo adiante do que foi o Bolsa Família, porque ele vai contemplar um outro público de informais, autônomos, de pessoas que não estavam necessariamente nesse projeto anterior. Então, vai ser interessante, por isso que eu digo, acho que vai ser uma discussão que tende mais a ser rica e a ter conteúdo do que ser uma discussão ruim. e com a vontade política e as condições políticas para ela ser aprovada, acho que ela tem que ser acelerada e terminar de maneira auspiciosa e, como eu disse, com algo que o Congresso Nacional possa dizer ao país, que é uma reforma tributária. Especialistas apontam que a reforma do sistema de arrecadação de impostos como é uma etapa essencial para a agenda de reformas para estimular investimentos e também a retomada do crescimento da economia, principalmente depois da crise da pandemia da Covid-19. Como é que você enxerga isso? Sem dúvida nenhuma. Então, a gente tem visto o posicionamento claro do governo a partir da última semana reforçando que vai manter o ajuste fiscal e que agora também tem que pensar em destravar a economia por meio das outras reformas que são necessárias, diminuindo a burocracia na economia brasileira, melhorando o ambiente de negócios, buscando atrair investidores para o longo prazo e a reforma tributária sem dúvida nenhuma que é um dos alicerces, é um dos alicerces para que a gente tenha um mercado mais atrativo, principalmente para investimentos mais de médio de longo prazo, investimentos na economia real. Qualquer pessoa que conhece a realidade tributária de uma empresa brasileira sabe da complexidade dela, alguns chamam de manicômio tributário brasileiro, realmente é uma complexidade enorme e isso dificulta muito atrair investimentos e novos investidores. Eu mesmo já vivenciei algumas situações em que alguns grupos internacionais tinham interesse de fazer investimentos aqui no Brasil e na medida em que eles começam a se deparar com a complexidade tributária, muitas vezes alguns investimentos são deixados de lado por conta disso. então a gente tem de fato um ambiente que exige que esse tipo de reforma seja feita, contudo, o momento para que essa reforma seja feita é um momento delicado no sentido que a gente está passando por uma pandemia, no sentido que normalmente numa reforma tributária você vai ter ganhadores e perdedores, alguém da economia vai ser mais tributado e alguém na economia vai ser menos tributado isso gera obviamente muito lobby muito interesse muita briga e normalmente numa reforma tributária para que ela seja exitosa e a gente já viu isso acontecer aqui no Brasil você tinha a união abrindo mão de parte da receita ou seja, ela aceitava para passar a reforma tributária de alguma maneira tentar diminuir a tributação em determinadas situações que cabe à união só que dessa vez isso também não é possível dado a nossa situação fiscal da nossa realidade então essa reforma tributária ela tem um desafio adicional que é esse a gente também está num momento que você tem que equalizar muito bem como ela vai ser feita para não gerar mais problemas do que benefícios sem dúvida nenhuma e eu acho que nesse sentido a estratégia que foi adotada pelo Ministério da Economia pelo governo de ir por partes vamos assim dizer não querer passar a reforma inteira de uma vez começando até pela parte mais simples e a parte que lhe cabe que são os impostos federais especificamente a questão da unificação de piscofins tentar diminuir a questão das exceções etc isso é um facilitador é um pontapé inicial para de fato implementar diversas etapas que é o que está sendo previsto pelo governo Agora você falou sobre simplificação no ambiente de negócios quais outros benefícios você enxerga nessa reforma? Então a gente tem vários hoje o Brasil tem um problema muito sério e essa é uma discussão que está sendo colocada essa primeira etapa é a unificação de piscofins então piscofins é um imposto muito complexo você tem piscofins cumulativo piscofins não cumulativo você tem no regime não cumulativo empresas que compram produtos serviços elas podem se acreditar mas elas só podem se acreditar ou seja vão pagar menos imposto se aquilo está sendo usado na produção então é uma complexidade enorme essa primeira etapa é tentar simplificar essa complexidade colocar uma alíquota única para todo mundo aparentemente é 12% essa alíquota pelo que está sendo divulgado isso facilitaria bastante primeiro já reduz o custo de adequação das empresas de diminuir a burocracia as próximas etapas elas também são importantes para aumentar a competitividade das empresas brasileiras então você tem hoje comparando aqui o Brasil com outros países que são competidores nossos para recebimento de investimentos a gente tem hoje empresas aqui no Brasil que tem uma alíquota de imposto de renda e contribuição social que é maior do que em outros países no mundo então hoje se você pegar as empresas não financeiras isso está na casa dos 34% que é 25% de imposto de renda mais 9% de contribuição social quando a gente vai para os bancos isso vai para 40% 45% em determinada situação então a gente tem aí a gente tem aí uma taxa de imposto de renda muito grande o que o governo está querendo mais para frente isso já foi divulgado também não foi entregue hoje mas está na agenda e eu acho que faz todo sentido isso vai ter um impacto grande aqui para os investidores para a comunidade de investimento aqui no Brasil reduzir a alíquota de imposto de renda das empresas e passar a tributar os dividendos então esse é um dos pontos que está sendo colocado mais à frente na estratégia do governo essa reforma fatiada que a primeira fatia foi entregue hoje as outras estão sendo prometidas para o futuro mas isso teria um impacto também importante na alocação de recursos isso faz com que o recurso fique mais dentro das empresas e que as empresas brasileiras fiquem mais competitivas porque não faz sentido empresa brasileira ter uma produtividade mais baixa do que uma empresa americana e aqui o imposto é maior então para que o investidor vai investir em uma empresa brasileira se ela produz menos e paga mais imposto não tem muito sentido então esse é um outro ponto importante outro ponto também que foi colocado foi ventilado é a questão da mudança do imposto de renda das pessoas físicas que também vai ser para uma próxima etapa então está se dizendo que vão acabar as deduções com com aqueles gastos de saúde para quem faz a declaração pelo modo completo da pessoa física então hoje você vai ao médico paga lá ter uma despesa com o médico você pode deduzir aquilo do seu imposto então está sendo proposto aí está sendo ventilado na verdade que essas deduções acabariam e que teria a famosa correção da tabela de imposto de renda da pessoa física que já não é corrigida pela inflação há muito tempo então isso também traria um benefício então de uma maneira geral essa estratégia que o governo está colocando são cinco principais etapas a primeira etapa foi hoje essa unificação de piso e cofins e essa simplificação a segunda etapa é a mudança do imposto de renda das pessoas físicas a terceira etapa seria a criação do do que ele está chamando de contribuição de pagamentos que seria um imposto aí que viabilizaria a desoneração da folha então hoje você tem as empresas pagando muito imposto sobre salário sobre folha esse dinheiro não chega no contribuinte então você criaria um novo imposto que é a tal da nova CPMF com uma base maior mais ampla criaria por exemplo empresas digitais etc e você desonera a folha o quarto ponto seria essa essa mudança na tributação das pessoas jurídicas que eu comentei com vocês ou seja diminui o imposto das empresas e aumenta o imposto sobre os lucros recebidos pelos investidores e aí nesse ponto está se falando que seria um imposto de renda sobre dividendo de 15% por exemplo e acabaria a figura lá do juros sobre capital próprio e aí a quinta e a quinta etapa dessa dessa proposta que vai ser enfateada aí enviada aos poucos seria a criação de um imposto do estilo IVA mesmo e aí no âmbito estadual e municipal a gente tem na verdade é mais no âmbito estadual a gente tem uma infinidade de impostos PIS, COFINS imposto de renda contribuição social IOF tudo isso é muito federal mas além disso tem o ICMS que é no âmbito estadual você tem ISS que é no âmbito municipal então é uma proposta que ela começa primeiro atacando aí onde a União realmente tem tem controle vamos assim dizer e depois ela tenta expandir aí para estados e municípios que normalmente você tem impactos políticos e brigas políticas mais fortes então acho que é uma proposta interessante colocada aí pelo governo e ela foi de certa maneira chancelada pelo 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 congresso né tanto que estava ao presidente do Senado né e também o presidente da Câmara aí nessa divulgação Aproveitando que você comentou né sobre essa questão aí da tributação dos dividendos né que vai ficar aí mais pra frente como que você vê essa implicação nos investimentos né e também se falava aí numa possibilidade de um tributo sobre operações financeiras em Bolsa e no CDI como que você enxerga essa possibilidade é e eu acho o seguinte a questão de tributação de dividendos no final do dia você só está deslocando quem paga o imposto né então até do ponto de vista conceitual hoje a empresa paga o imposto então sobra menos dinheiro pra ela pagar dividendos se o imposto que a empresa vai pagar for menor vai sobrar mais dinheiro pra ela pagar dividendos quem vai pagar dividendos é a pessoa física no final que é o acionista então no final do dia só acaba deslocando um pouco quem está pagando o imposto o que você tem de fato é um incentivo para que o dinheiro fique dentro das empresas que é o que acontece um pouco por exemplo no mercado norte-americano o mercado norte-americano é similar você tem uma alíquota maior para as empresas você tem uma alíquota sobre distribuição de dividendos aí para os investidores tanto que tem muita empresa que nem paga dividendos e aí o preço da ação se valoriza mais porque quando a empresa paga dividendos a prestação cai na mesma proporção então se eu tenho uma ação e essa ação está se valorizando mais ao invés de eu receber dividendos eu venho na ação do ponto de vista de investidores e eu acredito nisso se isso tornar as empresas brasileiras mais competitivas isso vai ser bom para os investidores não vai ser ruim apesar de que a primeira vez agora vai tributar dividendos isso é ruim não isso vai ser bom porque se as empresas estarem mais competitivas estarem melhores produzirem mais venderem mais gerarem mais lucro isso gera mais valor eu acho que isso vai nessa linha o segundo ponto da nova CPMF vamos assim dizer de novo a gente precisa saber os detalhes porque está se dizendo que vai ser uma contribuição sobre pagamentos a CPMF ela era era o imposto que incidia sobre todo o débito que você tinha em conta corrente basicamente então era um negócio bem específico todo o débito que você toda vez que saía dinheiro da tua conta você pagava 0,38% de imposto essa era a ideia da CPMF agora é que isso vai ser ampliado inclusive para pegar empresas de e-commerce coisas que existem hoje e que não existiam lá no passado de maneira desenvolvida mas da mesma maneira que aconteceu lá atrás na época da CPMF se criou um mecanismo que por exemplo investimentos em ações pessoas que operam em bolsa para você não onerar e não desincentivar esse tipo de operação se criou lá na época da CPMF a tal da conta investimento então toda vez que o dinheiro estava nessa conta investimento não tinha tributação de CPMF então provavelmente vai ser alguma coisa nesse sentido tenho certeza que o governo não quer desincentivar o mercado de capitais muito pelo contrário a gente vê um posicionamento alinhado com o desenvolvimento do mercado de capitais entendendo que isso é bom para o desenvolvimento do Brasil então por mais que venha de fato essa contribuição de pagamentos e aí isso vai desonerar a folha e de novo a ideia é gerar mais emprego deixar a economia pelo menos as empresas mais competitivas mas não acredito também que isso vai trazer um impacto negativo para o mercado de capitais muito pelo contrário então tanto a nova CPMF quanto a mudança de imposto de renda na tributação de dividendos ao meu ver no final do dia elas vão ser a CPMF ela acaba sendo meio que não vai ter impacto vai ter impacto ali nas empresas então isso pode gerar mais competitividade da mesma maneira que o imposto de renda também então no final do dia se essa reforma for feita bem estruturada isso vai ser bom para o mercado de capitais não tá certo tem muitos desdobramentos ainda pela frente depois a gente volta para comentar essas próximas etapas então muito muito tchau tchau